Neste sábado, o tempo fica firme e ensolarado em Santa Catarina. Ainda há possibilidade de pancadas de chuva e temporais isolados, especialmente no sul do estado, mas o risco é baixo para ocorrências. A onda de calor segue atuando em boa parte do estado, e as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 36 graus do extremo oeste e de 33 graus no litoral sul e planalto norte. No domingo, a previsão é de tempo firme e predomínio de sol em todas as regiões. Não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. O calor segue presente no estado, mantendo as temperaturas máximas na casa dos 37 graus no extremo oeste e dos 34 graus no meio oeste e planalto norte. O calor deve atingir o seu máximo na segunda-feira, onde boa parte do estado deve registrar temperaturas acima dos 35 graus. No litoral sul, litoral norte e extremo oeste, as máximas podem chegar até superar os 40 graus em alguns municípios. A Secretaria da Defesa Civil de Santa Catarina recomenda que a população se mantenha hidratada e evite exposição solar nas horas mais quentes do dia, para evitar problemas como desidratação, insolação e agravamento de doenças cardiorrespiratórias. Acompanhe as atualizações diárias dos Boletins de Previsão do Tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós! A-C-A-C-A-C-A-C